E o meu elogio maior mesmo fica pro Renato, a forma como ele tá agindo tem sido muito legal, tem sido correto, correto, exatamente. E deu a real, porque o torcedor também precisa saber o que tá acontecendo, afinal de contas o Grêmio aumentou o quadro social muito pela chegada do Soares, né, isso trouxe uma movimentação... 110 mil nesse final de semana. É, isso trouxe uma movimentação muito interessante, né, mas eu vou te dizer, J.B., ultimamente, esses últimos dias, é, cara, esses últimos dias me trouxeram várias decepções. Por quê? Sei lá, cara, eu acredito nas pessoas e só me decepciono. Não tá falando sobre o Grêmio, seguramente. Não, tô falando sobre o Grêmio e sobre a vida. A vida. Eu tô vivendo um momento, Ribeiro Neto, o que eu tenho me decepcionado com as pessoas é uma coisa absurda. E o Luizito Soares tá nesse rol de decepções, hein. Ainda mais eu que fui inocente, eu disse pro Benfica, eu fui inocente, eu defendi o Soares, achei a postura dele muito correta quando ele esteve, ou quando ele recebeu a proposta do Grêmio, porque ele disse, olha, eu tô negociando com o clube dos Estados Unidos. Eu disse, agradeço, mas os caras lá têm mais dinheiro, mas ele poderia ter usado o Grêmio nessa situação pra tirar uma vantagem. Eu digo, opa, postura correta. Pô, não é muito comum, a gente sabe que tem leilão, aquela história toda. Ele não fez isso. Pô, me passou a imagem de um Soares. Ah, mas os últimos acontecimentos aí, meu Deus do céu. Cara, assim, ó, pô, não ter palavra, cara. Isso é não ter palavra, cara. E o pior, tá, a lei da palavra, ele assinou um contrato de dois anos. Mas é que tá, eu acho que é, e eu já falei isso outras vezes também, eu considero normal e natural, você tem lá um contrato de dois anos, você demonstra interesse, teu interesse muda, vem uma outra proposta, é mais atrativo, é do jogo, é do jogo, eu acho que isso é do jogo, faço parte. A questão é, como você comunica isso, a forma como você age, ele sentou com o presidente pra tratar disso? Ele explicou pro presidente qual que era a necessidade dele? Ele buscou equilibrar tanto os interesses dele quanto os interesses do Grêmio? Na hora que ele assinou, ele colocou essa possibilidade? Não, eu acho que talvez... Até na hora de assinar. Olha, presidente, daqui a pouco pode ser... Mas é que tá, talvez isso não fosse uma possibilidade na época. E tudo bem, acontece, a vida muda. O Messi ganhou a Copa e... Exato, a coisa muda. Meu ponto é, ele chegou ao presidente e tentou equilibrar a vida dele, o interesse dele e os interesses do Grêmio? Porque, vamos lá, se ele não fez isso, ele é só uma criança sentada no chão do mercado chorando. Sabe quando chora que tu quer ganhar o Kinder Ovo e não dá? E aí tu fica lá se perdendo chorando? Ele é essa pessoa. Porque ele tá tentando fazer a vontade dele na marra. É, isso é que não é legal. Assim, ó, o cara buscar o que é melhor, beleza. Só que é o seguinte, né, foi feito todo um movimento, cara. Isso não é uma contratação simples, isso aí envolve uma série de situações de pessoas, cara. E o cara, em menos de seis meses, já tá batendo o pé pra ir embora, cara. Pô, para um pouquinho, Ferdinand. E o sentimento do torcedor do Grêmio também. E o contrato de dois anos. E o sentimento do torcedor do Grêmio nessa história. Claro. Claro. Ô, Danielzinho, isso eu consigo entender. Porque, ah, ele fez o Grêmio mover fundos, mundos, não sei o que, tudo é verdade. Ah, o Grêmio fez um esforço gigantesco, é verdade. Trouxe para os torcedores, beleza. Mas, cara, chega aqui, ele vê uma realidade. Não é, mas em seis meses a vida mudou muito pra ele. Bom, mas então que ele espere um ano, espere completar a temporada, e aí entra em acordo com o Grêmio e sai. É o que o Grêmio tá dizendo. Mas não é o que ele queria. Não, mas aí... Não é o que ele queria, ele queria sair agora. Mas eu entendo... Ele queria sair agora, por isso que, assim, ó, essa foi uma vitória da direção do Grêmio. Daniel, eu consigo, de fato, eu consigo entender ele querer sair agora. Porque amanhã ele vai entrar num hotel, amanhã ele vai treinar, ele vai entrar num hotel, vai ficar trancado nesse hotel. Oxe, que vida infeliz, né, JP? Não, mas, ô, Daniel... Que vida triste, né? Não, mas é que assim... Ah, pelo amor de Deus. Eu não concordo contigo, tá? E eu respeito. E o Ronaldinho Gaú chegou um dia e disse assim, Cara, eu não quero mais, eu quero viver a vida. Com trinta e pouquinhos anos... Mas ele não quer viver a vida, ele quer jogar em outro lugar, cara. Ele quer. Na realidade, ele quer viver a vida. Ele quer continuar fazendo o esporte que ele ama, mas num lugar onde ele vai trabalhar bem menos, ele vai diminuir o ritmo. Mas então pra que ele vem pra cá, JP? Numa daí, o Daniel, em seis meses, ele mudou, ele já tinha dito, ele disse, nessa mesma entrevista que tu elogiaste, ele disse o seguinte, que ele queria, que ele tava num outro estilo de vida, numa outra competição. Outra vibe. É, ele falou, ele falou depois também pro... Ele deu uma entrevista pra placar e teve o El País... Parece que ele não foi? Não, o El País esteve aqui, o Uruguai esteve aqui, no gramado lá do CT. Nosso bruxo, como diria o cara aquele, o El País, nosso amigo. Nosso amigo. O jornal Ovation, e aí lá pelas tantas, o jornalista fala, ele diz, não, eu realmente achei que não ia mais conseguir competir em alto nível, mas consegui competir, tô competindo e tal. Tá bom, de repente ele cansou de novo. Aí tu vai dizer, é o certo? Não. Mas a vida, a minha vida já mudou, a tua vida já mudou, a dele mudou agora. Então, a única coisa que eu não gostei é, por que ele não sentou na frente do presidente e disse, presidente, eu não quero mais. Eu tenho grana, eu tô bem, eu tô minha família. Aí eu não quero mais ter que entrar e ficar 24 horas trancado num hotel. Aí alguém vai dizer, mas ele vai ser ídolo da torcida. Velho, assim ó, respeita o máximo, gente. Respeita o máximo pelos nossos clubes daqui, são os nossos clubes que nos sustentam, são os clubes que a gente torce pra que dê tudo certo. Só que, gente, vamos raciocinar, o cara é ídolo no Barcelona e no Liverpool. O Uruguai inteiro para pra ver ele. Então ele pode fazer o que ele quiser, um prêmio, porque ele é ídolo no Liverpool e no Barcelona. A gente tá tentando convencer ele por um carinho de torcida. Cara, eu não vou defender o cara que tá forçando sair por seis meses num contrato de dois anos, cara. Daniel, Daniel, Daniel. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ele assinou um contrato, cara, ele pediu um contrato de dois anos, cara. Há uma decepção, JB. Eu não tô, tu não tá errado, eu só tô tentando mostrar o lado do cara. JB, tá, é que há uma decepção. Há uma decepção dos uruguaios, inclusive, com essa tomada de decisão dele, assim, né. Do tipo, cara, o que que tá te acontecendo? Tu não era assim, entendeu? Mas agora eu vou dizer uma coisa. Será que não era assim? O histórico dele prova que ele não era assim, né. Obviamente que ele já tomou outras decisões de querer sair de outros clubes, mas ele nunca fez essa birra ou falar uma coisa que não... Porque, assim, ele foi no presidente e disse, eu quero me aposentar. E aí, depois, ele não queria se aposentar. Ele queria, só que daí quando disseram pra ele que tinha uma cláusula da FIFA que ele ia ter que parar e não ia poder mais, aí ele voltou atrás. Então, tipo, isso é que surpreende. Isso que é o erro. Mas ele nunca foi ao presidente e falou realmente o que ele queria. Não, tá, é que isso nunca houve em outro momento. Agora, guerra de bastidor.